Olá! Você sabia que os equipamentos TigerCat possuem um dispositivo anti-stall ou anti-atolagem do motor? Em outras palavras, o sistema monitora a carga hidráulica em cima do motor. Todas as vezes que o circuito hidráulico ou a potência hidráulica tende a exceder a capacidade do motor, o sistema atua para evitar que o motor apague. Isso traz mais eficiência durante operações que exijam esforço extremo do equipamento. É importante lembrar que o sistema deve permanecer ativo durante todo o uso do equipamento. Isso traz maior ergonomia, maior conforto para o operador e menor consumo de combustível. Eu sou Narciso Santos, especialista de produto do Grupo TrackBell. Nos vemos nos próximos vídeos.